O Miller que jogou sabe que é importantíssimo, a nossa equipe está vindo de grandes jogos e isso aumenta o nosso nível de confiança. Creio que isso ajuda bastante, mas dentro de campo, todos os jogos, o torcedor corinthiano cobra bastante. Se a gente não se empenhar, não se esforçar, vai ser cobrado, mas eu acho que isso ajuda bastante a questão da confiança. Eu estava ouvindo a Helena falar, eu fiquei pensando assim, viu, Godoy? O jogador do Corinthians, ele joga à vontade, o jogador técnico, a diretoria não gosta do técnico, hoje ele é o técnico, amanhã chega aí, tem um outro cara no lugar. Como é que é isso, Luca? Ah, cara, eu não é que eu não penso dessa forma, mas é porque também é um cara que vem trabalhando em alto nível há muitos anos, é um cara que tem um histórico muito bom e é muito respeitado por todos. E respeita muito o jogador, ele dá confiança ao jogador. Se você, por exemplo, jogar uma partida mal, ele vai te chamar e muitos casos que acontecem de jogar uma partida, ele vai te tirar do time. Ele tenta dar sequência para o jogador e tenta dar o máximo de confiança para o jogador atuar bem. O Tite, você é incaível? É, boa noite para ti, boa noite para tu e também para o Tatu. O importante no futebol é o reconhecimento.